Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês meus lindos? É o seguinte, essa semana eu recebi a linha nova da Rupson, que é o mouse Brave GT900 E o teclado mecânico MJ87, que é um teclado sem as teclas numéricas Eu já fiz um vídeo, mas pra quem sempre me pergunta qual é esse headset que eu sempre uso aqui nos vídeos Eu vou reapresentar pra vocês aqui rapidinho Esse headset também é um Rupson, tá? Ele é o modelo Champion GH17 Ele também tem outras cores, tá? Não é só verde não Ele também tem um sistema de áudio 7.1, mano Que faz ele vibrar bastante quando você ativa E ele vibra bastante o som externo, fazendo você ter mais emissão do áudio do jogo, coisa assim É tanto é que vocês devem perceber que eu grito muito nos vídeos Então é porque eu não tô escutando nada que vem pra fora do meu headset, entendeu? Eu já fiz a apresentação dele, tá? Eu vou deixar o link do meu vídeo que eu apresentei na descrição E também de onde você pode encontrar esse headset aqui, beleza? Então, mano, vamos começar pelo mouse Brave GT900 Ele é um mouse diferenciado, confortável Possui acabamento caprichado, superfície aveludada, além de ótimos componentes internos Tem um sensor top de linha e detalhes que fazem a diferença Tem seis níveis de DPI, que vão de mil a doze mil E conforme o DPI muda, o LED indicador de DPI acende e muda de nível Ele tem 11 modos de retroiluminação LED Que pode ser ajustada através dos botões avançar e scroll simultaneamente Ele tem o sensor PixArt 3360 Que é o sensor mais top que tem Mais top de linha que tem Ele tem também o switch On-Rom Tem também 12 botões programáveis através do software Tem botões de avançar e retroceder Tem esse botãozinho aqui que eu achei que é o mais legal, né? Que é o tiro triplo Se você dá um clique só e dá três tiros de uma vez Maravilha Tem também 20 milhões de cliques, mano Aceleração Max 50G Mano, o cabo dele é trançado É aquele de cordinha, que eu já falei aqui Que eu adoro esses cabos assim de cordinha É uma maravilha também Ele tem 1,80m o cabo É muito grande Seu PC pode estar lá na cozinha que dá pra você usar ainda O plug USB dele é dourado, tá? Ele é compatível com o Windows 2000, XP, Windows 7, 8, 9, 10 e iOS E por último, ele tem três pesos de metal removíveis Que é pra dar mais estabilidade no mouse E agora vamos falar do teclado mecânico MJ87 Mano, o MJ87 É um teclado que possui sensação tátil confortável Não é barulhento Seu switch vermelho tem ótimo tempo de resposta E é excelente para quem curte periféricos compactos Pois sem o teclado numérico, ele ocupa menos espaço na mesa Ele tem uma basinha emborrachada aqui Que não permite que o teclado fique escorregando na mesa, sabe? É chato quando o teclado fica escorregando na mesa, né? Ele tem essa basinha emborrachada aqui E tem essa parte aqui, ó Pra regular ele Pra você deixar ele mais alto Ou se você quiser deixar ele mais baixo Vai da sua preferência aí, né? E qual que é a especificação técnica dele? Ele tem 87 teclas Switch mecânico vermelho último O apoio dele é confortável, tá? Só reforçando aqui E ele tem também 10 modos de LED diferente Pressionando a tecla FN mais insert Fora também que ele tem 8 modos de iluminação fixa Usando a tecla FN de 1 a 8, tá? Cês entenderam aí? Ele tem função multimídia Possui 12 atalhos usando a tecla FN Tem também 3 níveis de luminosidade Também tem sistema anti-ghost em todas as teclas O cabo dele também é trançado, tá? De 1,80m É o mesmo do mouse, tá? Só que mais grosso um pouco E ele é compatível com Windows XP NT 3X Vista O 7, 8 e o 10 Enfim, pessoal São produtos de qualidade De última geração, tá? Chegou aqui pra mim agora Toda a gameplay que tu vê A partir desse vídeo aqui Vai ser com esses equipamentos novos aqui Os preços deles são acessíveis, tá? E olha São os mais baratos que vocês vão encontrar no Brasil Com essas especificações, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição De uma loja que vende A marca Essa marca No mercado livre, tá? Pode ter certeza que é 100% confiável Vocês sempre me perguntam Nesses comentários É confiável, tá? Eu garanto E, mano Com esses componentes aqui Outras marcas Que eu não preciso falar aqui, né? Estão bem mais caros, tá? É a mesma coisa Só muda a marca Com a Rupson É bem mais acessível Então fica aí uma dica minha pra vocês aí Que quer comprar os equipamentos aí Mais baratinhos Quem tá começando agora Montando seu PC Ou quem já tem um PC aí, né? E tá atrás de um teclado De um mouse top aí Um mouse, por exemplo Com sensor de última geração Fica aí a dica pra vocês Enfim, o link tá na descrição aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de deixar seu like aí também No vídeo pra apoiar Vou deixar também o Facebook aí Na descrição da Rupson Pra vocês conhecerem mais a marca, beleza? Tamo junto Beijo nessas bunda branca E até o próximo vídeo Falou!